Olá, tudo bem? A estação de caça começou em outubro e outubro, novembro, são meses muito perigosos para o yamadorista sair à procura de bonsai sem usar uma roupa vermelha, laranja, jaqueta vermelha, jaqueta laranja, porque o número de caçadores aqui nessa região dos Estados Unidos é enorme, é um esporte, um hobby muito difundido por aqui e não apenas com rifles, mas também com arco e flecha e com aquelas bestas, então o perigo realmente é verdadeiro e você tem sempre que usar laranja ou vermelho se você quiser sair à procura de uma planta naturalmente miniaturizada ou simplesmente quiser passear pela natureza durante essa época, todo mundo sabe disso aqui, isso é uma coisa clássica, vamos dizer assim. Essa é uma jaqueta da Milwaukee que ela tem aquecimento e tem níveis de aquecimento, na hora que o frio realmente pegar, eu sei que vou estar preparado, se bem que eu não sinto muito frio, para mim eu sinto mais frio aqui, quando o frio pega aqui, aí me detona, agora geralmente eu aguento, até menos 10 negativo, tudo bem, mas vamos lá, vamos Nelson, vamos falar de Ponderosa, em março eu achei esse Ponderosa Centenário que cresceu em uma superfície coberta por pedras vulcânicas e isso causou a miniaturização dele, as raízes levaram décadas para forçar a passagem de milímetros por entre as pedras, essa coleta foi muito mais técnica do que seria se o exemplar estivesse sobre uma rocha única, de maior dureza e sem fendas. Para conseguir remover algumas pedras, para então conseguir retirar o pinheiro com as raízes, eu furei essas pedras com um martelete com uma broca de três centímetros de largura com ponta de tungstênio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, lembra desse Ponderosa aqui que foi coletado, assistiu o vídeo? Então, vamos começar com a má notícia, o pinheiro Ponderosa não se adapta ao Brasil, mas então qual é a vantagem de você assistir esse vídeo? Três, primeiro, que nós vamos aprender sobre uma espécie incrível. Segunda, porque você vai poder aplicar os estudos do desenho e as possibilidades no seu pinheiro aí. E terceiro, no final desse vídeo eu vou contar para vocês uma espécie americana de pinheiro americano que tem tudo para fazer o maior sucesso no Brasil como bonsai. Quando você pondera, você pensa e compara as coisas que são mais importantes, aquilo que tem mais peso, do latim ponderos, pesos. E foi a partir daí que o seu descobridor, descobridor do Ponderosa, resolveu dar esse nome para esse pinheiro, por causa de sua madeira pesada. Nem tão densa assim como em outros pinheiros, mas por causa de sua madeira pesada, de grande importância. Dificilmente você vai conseguir assistir um filme de velho oeste americano sem ver um Ponderosa. Seja na natureza, seja nas portas das casas e nas janelas das casas dos filmes também. O Ponderosa teve uma importância muito grande. Ele é praticamente presente em quase todos os estados do oeste americano. Muito bem, no caso então desse Ponderosa, que embora ele tenha sido de Amadori, ele foi uma coleta de uma planta bem singela, quase praticamente se fosse uma planta de viver. Então você não tem uma história de realmente de participação dos movimentos mais intensos da natureza. E atenção bonsaístas americanos, quando você pensa em Ponderosa, você pensa em um único pinheiro, uma única espécie, não é o correto. Na verdade existem várias subespécies de Ponderosa e as melhores são a Brachíptera e a melhor de todas, a Scopuloro. Por quê? Os Ponderosas das regiões onde chove menos no interior dos Estados Unidos, tem as agulhas menores. Esse é o Brachíptera. Na região das montanhas rochosas, você tem o Scopuloro. Então essas duas espécies são as melhores para você realizar bonsai. Você não vai querer realizar bonsai com um Ponderosa que tem uma agulha de comprimento muito maior. A média das agulhas do Brachíptera é de 14,5 cm. E a média do Scopuloro é de 11 cm. Os outros Ponderosas, como disse, tem as agulhas bem mais longas. Muito bem. Quais são as possibilidades aqui? Sempre várias. O grande lance é o seguinte. O que eu consigo tirar de melhor desse exemplar? E isso vai servir para você. Você ter um exemplar de pinheiro negro ou outra planta e você tentar tirar o melhor dela. No caso, o Ponderosa, nós queremos dar uma certa drasticidade, força para a planta. Você não tem demonstração de força aqui, porque você não tem grossura de tronco. Você também não tem movimento. Então, não adianta você pensar em termos de movimento, porque você não tem muito movimento. Você tem pouco movimento. Qual seria o ideal? Trabalhar as duas coisas. Engrossar o tronco e melhorar o movimento. Como fazer isso? Engrossar o tronco, deixar ele crescer. Trazer movimento, eliminar os locais onde você tem pouca movimentação. Então, objetivamente, o que nós faríamos? Essa é, sem dúvida, esse é o melhor lado da planta. O que nós faríamos é transferir o ápice da árvore para essa região, procurando esse movimento. Então, é dessa forma que nós conseguiríamos trazer mais movimentos. Aí a árvore cresce, tem que crescer muito ainda para cá, para eu continuar engrossando. A ideia é que esse tronco chegue ao dobro dessa grossura. Porque a outra possibilidade, podar logo e ter um chorrinho, não é exatamente o mais indicado para a ponderosa. Embora você possa fazer bonsai de ponderosa no padrão chorrinho. Não é o melhor da espécie. Você vai querer um ponderosa maior com um tronco mais grosso. Aqui, no gin e no chari, nós temos que procurar também, aos poucos, transferir essa dominância apical para cá. Numa tropical, você faria isso rapidamente, de uma vez. Numa planta de clima temperado, você vai procurar ainda mais conífera. Mesmo sendo uma conífera forte como ponderosa, você vai procurar fazer essa transferência um pouco mais gradativamente. Como assim? O que isso significa, Fábio? Significa o seguinte. A planta, no inverno, ela entra em dormência. Ela vai acordar na próxima primavera e ela vai falar assim, como assim? Todo o meu ápice não existe mais? Eu tenho que transferir os meus recursos para uma outra região? Você vê que eu tenho já feito essa transferência. Essa transferência de ápice já vem sendo feita, desde o ano passado. Sim, a planta tem um estresse nesse procedimento, porque ela precisa sobreviver. E ela está acostumada a essa troca de nutrientes numa determinada via. Quando você fecha essa rodovia e fala, não, 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 é para cá, isso causa um grande estresse. Isso pode, muitas vezes, no processo, enfraquecer a planta. Principalmente plantas que têm metabolismo mais lento. Então, nós vamos fazer essa transferência gradativa. Muito bem. Então, quando nós decidimos que nós vamos realizar gin, xer aqui, nós temos que perceber uma coisa interessante. Será que eu deveria realizar daqui até aqui? Será que não vai ficar muito óbvio se, quando ela chega aqui, toda essa região está seca? E aqui eu tenho uma região verde. Fica muito óbvio que a planta foi realizada dessa forma. Mais interessante seria fazer uma coisa da seguinte forma. Seria deixar algum galho vivo aqui, como esse, por exemplo, ou um outro aqui atrás, que brotaria mais aqui para frente, para você ter uma situação onde aqui ele está totalmente seco, aqui uma parte está viva, outra parte está seca, e ele começaria a surgir daqui, começando com alguma espécie de fenda. Em termos biológicos, botânicos, é importante a gente entender o seguinte. Se você tira toda a casca de uma vez, você muitas vezes, embora pareça um procedimento mais drástico, você tem uma perda de folhas maiores, se você realizar uma poda, retirar mais galhos. Mas você não tem uma situação onde uma parte estando viva e outra parte estando morta, está sendo uma bombeada, uma seiva, que a árvore acaba perdendo mais seiva do que ela perderia se toda a parte estivesse morta. E os trabalhos com esse jovem poderosa continuam no próximo vídeo. Mas antes eu tenho duas dívidas. A primeira, falar por que o verão é a melhor época para a alporquia. E a segunda, o pinheiro americano que vai fazer o maior sucesso no Brasil. Vamos lá. O verão é a melhor época para a alporquia, porque é quando você tem uma maior quantidade de folhas, e folhas ainda jovens, são essas folhas que vão produzir seiva elaborada, e é essa seiva elaborada que, acumulada acima do corte da sua alporquia, estimulará os meristemas a produzirem raízes. E qual é o pinheiro americano, então? O pinheiro americano é o pinus contorta, subespécie contorta. Duas vezes contorta? Tipo, uma torta? Não, sem brincadeiras. É um pinheiro fantástico, ele está acostumado, inclusive, a um clima úmido, e ele tem tudo para fazer muitos sucessos como bonsai, inclusive porque ele tem as agulhas pequenas. Então, vamos guardar esse nome, pinus contorta, e onde você acha que você vai conseguir sementes desse pinheiro. No próximo vídeo, eu falarei sobre... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho